O comércio eletrônico cresceu tanto aqui no Brasil que já está faltando mão de obra qualificada para o setor. Nunca se trabalhou tanto nos escritórios de vendas online como em 2011. Enquanto a previsão do mercado para o crescimento do PIB brasileiro não passa de 4%, empresários do comércio eletrônico esperam crescer 26% este ano. Isso porque os 74 milhões de internautas brasileiros estão confiando mais na rede. Segundo uma pesquisa internacional, 96% deles já compraram alguma coisa na web, o que fez o Brasil sair do sexto lugar em 2009 para o terceiro no ranking dos países onde mais se faz compras online. A maioria das empresas de comércio eletrônico tem essa cara aqui. É um escritório pequeno com alguns computadores e os funcionários controlando as vendas feitas pela internet. Ou seja, basicamente, o que precisa é tecnologia e mão de obra. Mas é justamente na hora de encontrar os profissionais qualificados que as empresas estão sentindo mais dificuldade. Essa empresa espanhola teve que adiar a abertura das lojas virtuais no Brasil por não encontrar a mão de obra certa. O nível de formação é muito baixo ou muito alto. Então, realmente, a gente fica com uma falta de profissional nesse meio termo aí. A solução, então, é fisgar quem está no mercado pelo bolso. Um terço dos funcionários do setor ganha mais de 5 mil reais. A gente vai na universidade atrás de quem quer fazer, atrás de quem quer trabalhar com isso e quem acredita para trazer o cara para cá e treinar ele. Este consultor explica que o comércio eletrônico ainda tem muito a crescer. Mais de 100 milhões de brasileiros ainda não estão na rede. Quem quer uma oportunidade na área precisa ter conhecimentos em logística, gestão financeira, marketing digital e técnicas de venda. E, além disso, é importante estar atento às mudanças. Hoje, a rede social que está na moda não é mais a mesma rede daqui a um ano ou dois. E as lojas, então, elas têm que se adaptar rapidamente. As formas de divulgar, as formas que ele vai ter para encontrar este consumidor e como é que ele vai seduzi-lo com as melhores ofertas, os melhores prazos e os melhores produtos. Obrigado. 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 Obrigado.